Não é a Anitta, não é a Xuxa, não é quem que tá aí, não é esses influencers que você vê no seu Instagram. Isso aí não é nada, isso aí não é modelo nenhum de mulher. Isso aí não é modelo nenhum de mulher. Primeiro modelo de mulher Maria e depois as mulheres que se converteram porque andaram com o verdadeiro homem. Não caia no engodo, não caia na farsa, na mentira deste mundo, dos exemplos de Instagram, Facebook. Isso não é tudo, isso não é tudo, isso não é exemplo. Isso é tudo ilusão, isso não é vida real, isso é vida fictícia, isso é fake. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseo. Viva de Coriésio, Pai do Coro Maria, nesse dia 20 aqui hoje de setembro de 2024. Nós estamos então aí nessa sexta-feira, vigésima quarta semana do nosso tempo comum. O evangelho que nos é apresentado nessa sexta-feira é um evangelho bem curto, bem pequenininho, né? Lucas 8, de 1 a 3. E esse evangelho, ele cita aqui várias mulheres, né? E hoje então é bem propício nós falarmos sobre as mulheres. E aqui então, ele vai citando, né? Andavam com Jesus muitas mulheres, né? Algumas mulheres, né? Os doze e algumas mulheres. E aí ele vai citando aqui, ó. Andavam com ele os doze e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual tinha saído esses sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e outras muitas que os assistiam com as suas posses. O que significa o nome dessas mulheres aqui? E a Catena Aura nos fala aqui o seguinte. São Beda. O nome Maria é traduzido por mar de amargura, por causa das lamentações da penitência, né? Maria Madalena, todo mundo sabe que Maria Madalena, ela foi uma mulher da vida, né? Praticamente uma prostituta. E ela então se converteu, encontrou o verdadeiro homem ali e se converteu. Uma das coisas que eu acho interessante hoje nesse mundo moderno, onde nós estamos falando sobre relacionamento muito. Você entra na internet hoje, você vê hoje no Instagram, é só falando sobre relacionamentos, né? Relacionamentos daqui, dali, relacionamentos dali. E se você não encontrar, você mulher e você homem, se você não encontrar Jesus, o verdadeiro ser humano, você nunca vai conseguir relacionar com ninguém. As pessoas, elas querem encontrar pessoas, encontrar, definir a vida, arranjar a vida, definir o seu futuro, mas eles esquecem de encontrar aquele que determina tudo que é Jesus. Se você não encontrar Jesus na sua vida, você pode encontrar qualquer tipo de homem, qualquer tipo de mulher que você vai ser infeliz. Madalena encontrou o verdadeiro homem, que é Jesus, e largou a vida passada. Madalena quer dizer torre, ou melhor, da torre, por causa daquela torre de que se diz, porque és minha defesa, uma torre sólida contra o inimigo. Porque és a minha defesa. És a minha defesa. Joana, que quer dizer, o Senhor é a sua graça, ou o Senhor é misericordioso, porque a ela pertence o que sustenta a nossa vida. Se você também não encontrar a misericórdia do Senhor, você vai passar a vida numa loucura muito grande, porque você encontra a miséria. Se você encontrar só a miséria na tua vida, você fica louco. Mas a miséria encontrada com o coração de Jesus forma-se a misericórdia. M-I-Z-E-C-O-R-D-I. A miséria com o coração é misericórdia. Se você encontrar só a miséria, você fica doido. E se você encontrar só o coração sem a sua miséria, você pode entrar e cair num orgulho muito grande. E continua aqui. Ora, se Maria, ao se limpar da sujeira dos vícios, sugere a igreja dos gentios, porque Joana não representara a mesma igreja submetida outrora ao culto dos ídolos. Pois qualquer espírito maligno que promova o reino do diabo é como um procurador de Herodes. Ela era procurador de Herodes. Olha aqui como que São Beda faz uma hermenêutica que é totalmente diferente, uma interpretação maravilhosa. Susana quer dizer lírio ou graça por causa da fragrante alvura da vida celestial e das áureas chamadas de caridade interior. Tá aí o significado destas mulheres aqui hoje no Evangelho. E eu acredito que essas mulheres são um exemplo, juntamente com Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, são exemplos de mulheres que nós devemos seguir. Não é a Anitta, não é a Xuxa, não é quem que tá aí, não é esses influencers que você vê no seu Instagram. Isso aí não é nada, isso aí não é modelo nenhum de mulher. Isso aí não é modelo nenhum de mulher. Primeiro modelo de mulher Maria, e depois as mulheres que se converteram porque andaram com o verdadeiro homem. Não caia no engodo, não caia na farsa, na mentira deste mundo, dos exemplos de Instagram, Facebook. Isso não é tudo, isso não é exemplo. Isso é tudo ilusão. Isso não é vida real. Isso é vida fictícia. Isso é fake. Fake da vida. E aqui é a vida real. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peu Trautini, Santa Teresinha, do Menino Jesus e do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dê sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.